Cada negro que for, mais um negro irá para lutar Com sangue ou mão, com uma canção, também se luta em mão Esse é o nosso manifesto Foi encerrado pelo mundo inteiro Resistir pra existir sem medo Foi encerrado pelo mundo inteiro Na academia do povo preto Me manifesto porque sou salgueiro Resistir pra existir sem medo Foi encerrado pelo mundo inteiro Na academia do povo preto Me manifesto porque sou salgueiro Nascido de ouve do ventre em agonia No temor da travessia Abaiou meninoso, subjugou Sobrevivi, persisti, lutei Na contramão da história branca Me criei, negava o testichão E me pertence, sobriou na insurreição Da nossa gente, batuqueiro, quilombola Não aceito esmola Na minha gira, puxa, cismo na poeira A negritude não é uma fantasia Que se desfaz do amanhecer da quarta-feira A negritude não é uma fantasia Que se desfaz do amanhecer da quarta-feira Se desfaz do amanhecer da quarta-feira No rosto de quem a jogou Recuso, abuso, silêncio, tampou Se a pedra rolar, jangô vai segurar E escupendo a bandeira de Oxalá Se desfaz do amanhecer da quarta-feira E escupendo a bandeira de Oxalá Sou fundamento, saber das yetais Prezar o sabor, pelas mãos de quem faz Lá no alto do morro Caxambu me ensinou A desafiar a vida, ser um pensador E triplar preconceitos, tendo a luz de um vencedor A liberdade ainda terá seu papel principal Minha escola é Palmares Onde canta um dedo, sabia Sou verso de amor, de mãe Conceição A trilha sonora da favela, revela Na paz que não me inclui o defeito de cor Transformando luto em luta Contra a segregação Racistas não passarão Resistir pra existir sem medo Fui encerrado pelo mundo inteiro Na academia do povo preto Me manifesto porque sou salgueiro Resistir pra existir sem medo Fui encerrado pelo mundo inteiro Na academia do povo preto Me manifesto porque sou salgueiro Fui encerrado pelo mundo inteiro No girão do caminão É nosso salgueiro Fui encerrado pelo mundo inteiro A noite Nasci no tronco e no vento em agonia No temor da travessia A barra é o vividor Sussurro de dor Sobrevivi Resistir, lutei Na contrabal da história A branca me criei Legado deste chão Que me pertence Sobre ou na insurreição Da nossa gente Quando pelo que o mola Não aceita esmola Na vida gira Puxa cinco na poeira A alegritude não é uma fantasia Que se desfaz no amanhecer Na quarta-feira A alegritude não é uma fantasia Que se desfaz no amanhecer Na quarta-feira Cinzas, fogo, rosto de quem ajudou Recusa o abuso, silêncio o tambor Se a pedra rolar, o chão pão vai segurar Que isso pega a papadeira, gosta lá Cinzas, fogo, rosto de quem ajudou Recusa o abuso, silêncio o tambor Se a pedra rolar, o chão pão vai segurar Risco pra ver com a bandeira de Oxalá Sou fundamento, sou fundamento Saber tais e a paz Preserva o sabor Pelas mãos de quem faz Lá no alto do morro Cachorro, cachorro me ensinou A desafiar a vida, ser um pensador E triplar preconceitos Tendo a luz de um vencedor A liberdade, a liberdade E da carteira, seu papel principal Minha escola é Palmares Onde canta um negro safa Sou peço de amor Sou peço de amor De mãe Conceição A trilha sonora da favela É vela Na paz que não me inclui o defeito de cor Transformando o mundo em luta Contra a segregação É agora É agora Racistas não passarão Existir pra existir sem medo Põe o cerrado pelo mundo inteiro Na academia do povo preto Me manifesto porque sou salgueiro Existir pra existir sem medo Põe o cerrado pelo mundo inteiro Põe o cerrado pelo mundo inteiro Na academia do povo preto Põe o cerrado pelo mundo inteiro Eu nasci Eu nasci Nasci do bloco e do peito em harmonia Do demor da travessia A maior menino De quando saint engen Suicer Usimba o cerrado pelo mundo inteiro Põe o cerrado pelo mundo inteiro Põe o cerrado pelo mundo inteiro Põe o cerrado pelaBrett Esse partir furnículo É gordo E desentdzy Mas não me disto Põe o cerrado pelo mundo inteiro De messes onze Quarta-feira, a negritude não é uma fantasia Que se desfaz amanhecer a quarta-feira Cinzas como o rosto que tem a jorna Recuso o abuso, silêncio é o tambor Se a pedra rolar, o jambor vai se curar E risco o pêber com a bandeira de oxalá Cinzas como o rosto que tem a jorna Recuso o abuso, silêncio é o tambor Se a pedra rolar, o jambor vai se curar E risco o pêber com a bandeira de oxalá Cinzas como o rosto que tem a jorna Recuso o abuso, silêncio é o tambor Recuso o sabor, pelas monges e quem faz Lá no alto do morro Caxão do me ensinou A desafiar a vida, ser um pensador E triplar preconceitos, tendo a luz de um vencedor A liberdade ainda terá seu papel principal Minha escola é Palmares Onde cantou Pedro Sabeá Sou verso de amor, de mãe Conceição A trilha sonora da favela é vela Na paz que não me inclui um defeito de cor Transformando o mundo em luta Contra a secreção Racistas não passarão Existir pra existir sem medo Punho cerrado pelo município Na cadeia do corpo preto Me manifesto porque sou salgueiro Existir pra existir sem medo Punho cerrado pelo município Na cadeia do corpo preto Me manifesto porque sou salgueiro A negritude não é uma fantasinha Que se desfaz no amanhecer da quarta-feira A negritude não é uma fantasia Que se desfaz no amanhecer da quarta-feira A negritude não é uma fantasia Que se desfaz no amanhecer da quarta-feira A negritude não é uma fantasia Que se desfaz no amanhecer da quarta-feira A negritude não é uma fantasia Que se desfaz no amanhecer da quarta-feira Que se desfaz no amanhecer da quarta-feira